Pessoal, eu estou no cartódromo da Skincare All com uma mega equipe de pilotos, só que tem uma surpresinha para vocês, não é o piloto normal, é piloto resiliência. Eu falo resiliência porque é o seguinte, a palavra superação é muito mal empregada, então eu acho que aqui ninguém superou nada, aqui todo mundo sobrevive. E resiliência é isso, é sobrevivência. Superação é para quem tem depressão, para quem tem probleminha, entendeu? Aqui todo mundo tem problemão, só que eles resolveram de uma maneira muito legal. Eles montaram a equipe e estão colocando um carro na pista do cartódromo da Skincare All aqui em Itu. Nós vamos conversar com eles agora, eu quero saber o que levou, aliás, como é que juntou toda essa força, essa corrente do bem. Na realidade é assim, a equipe GBS é uma equipe inovadora. Ela começou pequena por causa do meu filho, que corre de kart, e nós estamos tentando crescer. Como é uma causa social muito importante, e hoje o país, o mundo não está muito preocupado com isso, a GBS resolveu aceitar esse desafio, e por enquanto está dando certo. Aí nós nos juntamos aí a IGT, que é do Paulo, do Rodrigo, com o Tales e com o Thiago, e colocamos um carro para eles para andar no Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos, Interlagos. A sensação é maravilhosa, né? Para quem veio de competição e de repente está voltando a competir, é uma sensação inexplicável. Não tem palavras que definem o que a gente sente dentro do carro, o que é o que nós queremos mostrar para todo mundo. É estar mostrando vida, é estar mostrando alegria, está mostrando medo, mas aquele medo de dar frio na barriga. Aquele medo de fazer o cara sair de casa, curtir a vida, viver. Essa eu acho que é a principal bandeira que nós defendemos. Como é que juntou a equipe? Vocês surgiram de onde? Manda currículo, vai numa central, como é que é esse lance de se encontrar todo mundo? Tudo começou quando eu fui fazer as 500 milhas de cátio da Grande Avião em 2006. Acabei conhecendo o Thiago, que foi integrante da nossa equipe e o Thiago acabou me apresentando o Thales. E aí começou todo o negócio. Aí começamos a ter um negócio em comum que é a velocidade, que é o amor pelo esporte motor. E aí começou. Como nós estamos falando aqui, todos nós temos experiência muito grande no kart. Começamos lá, iniciamos toda a nossa trajetória no automobilismo dentro do kart, que todo piloto começa no kart. Tivemos as dificuldades, tivemos nossas primeiras vitórias, eu, o Thales, o Paulinho, todos ganhamos. O Thales foi campeão, eu fui campeão, o Paulinho campeão. Graças a Deus somos uma equipe de campeão no kart e também na vida, que eu acho que a gente tem que falar muito isso, quizás sempre isso. Quando se fala de ET, a gente se fala de integração, demonstrar para o mundo, mudar conceitos, quebrar paradigmas de cadeirantes e pessoas especiais. Fomos todos nós, né? Eu acho que estamos falando de um público de 24 milhões e meio de pessoas especiais. Então eu acho que é necessário que a gente se empenhe, una forças e consiga demonstrar para todos que o diferencial está em ser diferente e buscar essas coisas. Hoje eu me uni aos meninos, eu trabalho com pessoas especiais, tanto intelectuais quanto física, e sou apaixonado pela causa. Fausto foi uma equipe que abriu as portas para nós e hoje a gente tem muito o que mostrar. Os meninos estão acelerando forte e o mais gostoso de tudo e o mais gratificante da causa é ver a paixão que eles têm pelo esporte e como o esporte pode mudar a vida, como o esporte pode mudar a percepção do mundo. Para mim é um prazer e uma honra poder estar nessa equipe, poder conhecer e estar em contato com pessoas como o Paulo Polido, que foi o criador do kart, correu o Rally dos Sertões, motocross adaptado, campeão de kart, tacoteado, bicampeão brasileiro de kart, campeão paulista. Então quando eu fui convidado para poder estar correndo de kart com eles, já foi maravilhoso, foi um sonho realizado. Quando eu me vi dentro do carro, então acho que eu fui para as alturas. Eu represento a Guido Simplex no Brasil, é uma empresa italiana. No carro deles a gente colocou um acelerador de aro eletrônico, a gente fez um freio por trás do volante com o aro também para facilitar eles ficarem com as duas mãos no volante quando pilotam e a gente tem uma embreagem automatizada eletrônica. A embreagem que tem mais comum aqui no Brasil, ela é progressiva, ela funciona com o vácuo do motor e ela é muito lenta. Essa eletrônica não, ela é totalmente eletrônica, é um motor que aciona a embreagem, então ela é muito rápida, a gente consegue regular de acordo com a tocada do piloto. Então às vezes o Paulo pilota de um jeito, o Thales de outro, a gente consegue regular do jeito deles e ela é muito rápida. Então eles estão conseguindo andar bem perto dos pilotos que não têm adaptação. Então nós vamos lá dar uma olhadinha no carro agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto